O que é a J. Marucelli Seguros? O que é a J. Marucelli Seguros? No Seguro Garantia temos uma novidade muito interessante, que é uma ferramenta web que se chama Consulta Online e Garantia Online. Eu costumo dizer que a partir de agora o corretor poderá prestar o melhor serviço da sua casa. Mas a ideia é que o corretor possa cadastrar o seu cliente, automaticamente ter o limite de operações de garantia aprovado, ter o compra-garantia confeccionado, ter a pólice emitida, o carnê de paramento, e tudo isso entregue eletronicamente para ele em questão de segundos. E um diferencial que nós estamos trazendo é que a nossa ferramenta vai ter a cara do corretor. Ou seja, a marca da corretora pode estar na ferramenta, caso o corretor entenda que essa ferramenta pode ser destinada ao seu cliente final e queira oferecer ao seu cliente para que utilize com a sua marca. Quer dizer, não com a marca da seguradora, mas com a sua marca. Então, esta ferramenta nós estamos lançando também, paralelamente, e a gente entende que isso vai agradar bastante aos corretores pelo que a gente tem estudado a respeito do assunto.